Fala, Lação Tricolor! Tamo junto e misturado. O vídeo de agora é pra fazer um raio-x do meu campista Caleb. Caleb tem 22 anos, era a meia do Atlético Mineiro, da base do São Paulo, onde o Atlético comprou o jogador por 400 mil reais na época. O Fortaleza acabou de adquirir 50% do passe de ser jogado por 6 milhões de reais. Maior compra da história do Fortaleza junto com o Renato Kays. O Caleb, pelo Atlético Mineiro, tem 65 jogos como profissional, apenas 2 gols e 6 assistências. Caracterismo do jogador é o meio que busca se aproximar da área, é um cara que quer a tabela e é um jogador com velocidade. Não é o nome que a gente esperava pra chegar e vestir a camisa do Fortaleza, isso é fato. Ele não vai chegar como o cara. O valor dele é pra chegar pra ser o cara. Mas eu não acredito que o Caleb vá desembarcar, chegar, vestir a camisa e jogar pelo Fortaleza. Expectativa boa com o contrato longo, até 2026. Vai dar um tempo pro Caleb maturar e aí virar um jogador e não ficar somente na promessa desde a base do São Paulo. Pra hoje, acredito que o Voivoda vai usar muito ele pra rodar o elenco. O Voivoda é um treinador que gosta de mexer muito nas peças. Ele pode jogar sim um pouco mais adiantado. E, aliás, o próprio Cudeiro, o Atlético Mineiro, teve momentos que agora, que colocou ele como lateral esquerdo. Quem sabe o Voivoda também tenta encaixar ele nessa posição. Ficamos por aqui. Valeu na ação, Tricolor. Fui.